Bully perguntou, e aí mano, como funciona o compressor? O que é que eu devo reparar na totalidade do som mixando e usando o compressor? Agradeço. Beleza. O compressor, rapaziada, ele é algo usado pra comprimir. O nome, ele comprime as coisas. O que é que é comprimir? Você vai diminuir o espaço das paradas. Tipo, quando você quer comprimir o lixo, bota ele numa prensa e você comprime o lixo. Se você quer comprimir um carro, você vai botar naqueles ferrovelhos, né? Os caras amassam o carro. Aquilo ali é uma compressão, mano. Tá comprimindo aquilo. Quando você vai colocar uma compressa de água em algum machucado seu, você vai usar alguma coisa pra prender aquela compressa, uma água quente, né? Então ela vai se aproximar mais da área de contato. Então basicamente comprimir é isso. É a mesma parada no áudio, mano. Compressão é você comprimir o áudio. Você apertar ele um pouquinho pra ficar com menos amplitude, tá ligado? Por exemplo, vamos supor que vocês estão ouvindo aqui minha voz. Eu posso simplesmente, quando eu tô cantando, posso alguma hora falar muito alto e alguma hora pode falar também muito baixo, tá ligado? E aí isso, o áudio, o som, a música, se você deixar sem comprimir o áudio da voz, vai ficar muito louco. Porque tem uma hora que você tá cantando muito alto, então o volume vai lá pra estar ouvindo, não vai ter uma experiência legal. Assim como vai ter horas que também vai estar muito baixas. Pra que você usa o compressor pra você nivelar isso? Então ao invés de estar em algumas horas muito alto e outras horas muito baixas, você vai reduzir isso, você vai controlar mais isso e o áudio vai ficar mais homogêneo, tá ligado? Vocês me entendem, eu acredito que isso foi uma boa explicação teórica. Agora vamos pra prática, tá ligado? Eu vou usar uma capela, alguma coisa que eu tenho aqui. Deixa eu ver aqui o Galpanese. Eu vou abrir aqui a Bear Coat, que é uma música que já tem mais de um milhão. Acho que tem um milhão e duzentos mil, essa música que eu fiz parte. Tem meu vocal aí. Vou mostrar pra vocês como é que eu... porque não fui eu que mixei essa música, tá ligado? Foi o Coronel, mas eu cantei. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu comprimiria minha voz. A captação foi meio trash, porque eu fiz um lugar onde não era minha casa. Era uma época que eu não tinha muito bem uma casa pra ficar, tá ligado? Eu ficava parecendo um nômade. Mas enfim, eu tenho um processo de gravação. Eu vou mostrar pra vocês aqui tudo, tá ligado? Tem minha voz aqui. Eu fiz muita grana, sou acionista de grife. Essa vadia me mama enquanto eu passo mais esse kiff. A minha medusa é de ouro maciço no kit. Caça caindo mostrando a fivela da mina. É um compressor que... e o compressor, galera, ele tem vários parâmetros. O ataque é a velocidade com a qual a compressão vai começar a agir. Vou mostrar isso na prática. O release é a velocidade com a qual a compressão dura. E o ratio é a razão, né? Tipo, a cada um decibel que ele passa do ponto que a gente define aqui, que se chama threshold, se ele passar um decibel do ponto, ele vai diminuir, nesse caso, quatro. Geralmente, eu deixo assim pra voz, beleza? E o threshold é justamente esse ponto. Tipo, a partir de quanto você quer comprimir, tá ligado? Ah, se passar desse ponto aqui, ele vai começar... Vocês vão ver. Ó, se liga. Tá vendo? Ele tá aqui, ó. Então, ele já tá comprimindo. Essa linha vermelha é quanto ele tá comprimindo. Você diminuiu. Eu fiz muita grana, sou acionista de grife, essa vadia... Ele vai... Ele comprime demais. Isso é uma coisa que você tem que evitar. Então, o que que acontece? Eu deixo aqui no meio termo, tá ligado? Eu fiz muita grana, sou acionista de grife. Essa vadia me mama enquanto eu passo mais esse kiff. A minha medusa é de ouro maciço no kit. Caça caindo, mostrando a fivela. Tá mina já olha querendo tirar. Eu uso o high fashion, sou muito na genta. Isso regulou muito mais, tá ligado? Que se tirar agora o compressor. Eu fiz muita grana, sou acionista de grife. Tá vendo que tem... Eu fiz muita grana, sou acionista de grife. Tipo, aumenta o volume. Mas quando você coloca o compressor agora... Eu fiz muita grana, sou acionista de grife. Essa vadia me mama enquanto... Ele já reduz essa amplitude. Ele continua tendo uma diferença, mas ele reduz. Esse é o objetivo. Geralmente eu uso dois compressores aí no meu som. Eu coloco um digital e outro compressor, tipo esse aqui. Eu fiz muita grana, sou acionista de grife. Essa vadia me mama enquanto eu passo mais esse kiff. A minha medusa é de ouro maciço no kit. Caça caindo, mostrando a fizela. Tá mina já olha querendo tirar. Eu uso o high fashion, sou muito na genta. Sinto o Bibi Simon, já vai te secar. Eu entro pulando no bloco, sem medo. Atravesso a cidade, eu boto essa marra.